E aí o JQ no beat, é o melhor que tá tendo hein, tá barulhando as comunidades cachorro Quem viveu a minha vida faz cem mil cílios porra Seis telados são foram rosa, só é uma droga que vira pra cem de fogo Todo mundo quer rancar, meu Deus me fez fogo Fica de verão se desligar, fica escarando só Não vai desligar, não vai desligar, não vai ser isso lá Não tem lugar no sol, tu deixa cá pular Quem viveu a lançar essa enganação, o sol em cima da calma que afina a canção O sol também pula a tonia, a fervor no mundão Não penso sentiram, mas que bela, tudo o que nós faz vai ter que ser pro coração São, tomando a mão, salve pro seu irmão, pra aqueles que nunca vacilaram na missão Onto era balão, hoje na sua forma verde no carrão E aí, tu quer ver filho de genou Eu trago o meu cantor com ninguém em mim É, eu sou o meu, eu rindo, eu sou É a varia, eu sou a cabeça, eu sou um inimigo Tu é, tu é, caralho Porque não é tu é, tá fora do parário Chama com as naras, quem quer ficar cansado Porque não toco no chão, de pra casa do caralho Não é tu é, tu é, eu sou o meu, eu sou a cabeça, eu sou o meu, eu sou o meu Que não veste no ar, se não dá A gente chama a polícia, porque eu não vou parar Eu quero ser um ar, sem puxar, que você já Não puxou sem cama, chato, te goleiro na boca amada Que mais nada nega, cego o coração Doando a peça, vem por cima Praqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje na festa, com a frente no salão Yeah! Gabi, frio, dinheiro, dinheiro Tô atrasando, nunca vou Falei, nem senti no pé Explode, brega. 1.0 Explode, brega. 1.0 O que meu amigo quer ganharển Explode, brega. 1.0 Explode o Brega. O que quer tirar? É o melhor que tá tendo, tá barulhando as comunidades, tá show Tchau, tchau